No inferno, estando em tormento, levantou os olhos, pode parar. A igreja acredita, segundo esta passagem, que alguém vai para o inferno, ele tem olhos. E a terra não comeu? Não. Segundo a igreja, o cara morreu. E quando foi para o inferno, ele foi com o olho dele marrom azul. E do inferno é capaz de ver o céu, olha lá. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, segundo a tradição evangélica, isto é uma verdade. Sendo uma verdade, uma pessoa no inferno pode ver Abraão ou quem está lá. Correto ou não correto? Como ficaria a situação de uma mãe que foi salva e o filho foi para o inferno? E a mãe vendo seu filho queimar no inferno? O céu não seria um local de gozo. Porque tem essa possibilidade aqui de ver o sofrimento um do outro. Correto ou não? Correto? Como eu não vivo do teu bolso? Como eu tenho o meu trabalho? Como eu sou um homem que sempre procurei fazer as minhas coisas honestas? Eu rasgo o verbo. Porque isto é uma verdade.